Quando a gente ama, não se engana Não se engana, quando a gente ama Não se engana, não se engana O amor é assim tão previsível Todo mundo pode ver Quando a gente ama, não se engana Não se engana, não Quando a gente ama, não se engana Só o amor faz a vida florescer Traz beleza ao pôr do sol e sentido ao amanhecer Traz beleza ao pôr do sol e sentido ao amanhecer Quando a gente ama, não se engana Oh, não se engana, não Quando a gente ama, não se engana Oh, não se engana É o amor que todos querem ter Não é fácil de encontrar Quando a gente ama, não se engana Não se engana, não Quando a gente ama, não se engana Oh, não se engana Oh, amor Não me canso de esperar Mesmo quando ele não vem, continua a procurar Mesmo quando ele não vem, continua a procurar Quando a gente ama, não se engana Não se engana, não Quando a gente ama, não se engana Oh, não se engana Quando a gente ama, não se engana Não se engana Quando a gente ama, não se engana Não se engana Oh, amor É assim tão previsível Todo mundo pode ver Quando a gente ama, não se engana Não se engana, não Quando a gente ama, não se engana Oh, não se engana Não se engana Não se engana, não se engana 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 O que é isso?